Eu vou dizer que o meu objetivo é fazer um monte de dinheiro e depois eu morro, eu o dou. É só espalhar coisas nada a ver, já que uma galera me pediu aí nos comentários, sem falar que tem um pessoal realmente acreditando. Pelo que estão falando por aí, o que levou umas pessoas a criarem essa teoria maluca de que ele tá morrendo e começaram com essa desinformação toda foram algumas coisas, na verdade. A primeira foi o trecho desse vídeo aqui. Pois é, ele fala que tem muito dinheiro pra doar antes de morrer. A frase é essa que, tirada de contexto, realmente parece um pouco estranha, mas né? Ele tava escalando uma montanha ali, ele doa dinheiro pra caramba, acho que faz sentido ele ter disto isso, na verdade. Quer dizer, ele é o Mr. Beast, ele doa dinheiro e ele ainda tá vivo, né? Não tem como criar uma teoria maluca dessas a partir disso. Na descrição do canal dele tá literalmente escrito, eu gosto de dar dinheiro. O segundo fato, e que eu acho que foi meio que o estopim pra que tudo isso começasse, foi o que tá escrito na bio do Twitter do Mr. Beast. Eu quero fazer do mundo um lugar melhor antes de eu morrer. O que realmente soou um pouco mórbido. Mas convenhamos, enquanto não descobrirem a fórmula da imortalidade, todo mundo vai morrer um dia. Então, mais uma vez, eu não acho que se indique coisas de que ele tá morrendo e vai morrer logo, ou qualquer coisa do tipo. E é aí que a gente chega na doença que o Mr. Beast tem. A doença de Crohn. Doença essa que ele falou sobre em um vídeo que ele postou em 2015. Vídeo esse chamado de O QUE É A Doença de Crohn. E o mais interessante desse vídeo é que ele tá no formatinho de vídeo de comentário com uma gameplayzinha de fundo. Então, será que até um otário como eu pode se tornar o próximo Mr. Beast brasileiro? Isso seria bem doido, mas bora ver o que ele fala aqui. I just wanted to talk about what Crohn's disease is, and the reason I wanted to do a video on it is because every week thousands of people are diagnosed with it, and hundreds of those people are teens. And I know a lot of people search what is Crohn's disease on Google, on YouTube. And I guess I'll start off by telling you my story with Crohn's. I got it in 9th grade, and I was going to the bathroom like 7 times a day. I had unbelievable pain every time, threw up like every other day, and I lost 30 pounds, spent an entire summer laying in my bed, tons of fatigue, bunch of problems, yadda yadda yadda, give me your sympathy. Pelo que eu pesquisei aqui, a doença de Crohn até pode causar complicações com risco de vida, mas o normal dela é causar uma dor abdominal ali, perda de peso, anemia, fadiga, esse tipo de coisa. Além de que essa doença de Crohn pode ou não ter sintomas. Sem falar que tem tratamento pra retardar a progressão da doença, embora a pessoa talvez precise de cirurgia dependendo do caso. Tudo depende do que o médico disser, né? Se a pessoa tem essa doença, ela tem que ir no médico pra ir se tratar. E é, quem tem a doença de Crohn precisa sim fazer exames regulares pra ver se tá tudo bem ou se tem algum problema, já que pode dar alguma complicação e desenvolver outras coisas, inclusive. E o que o pessoal das teorias malucas tá dizendo é uma coisa tipo, é por isso que ele doa todo esse dinheiro, é porque ele tá morrendo. O que não é verdade, eu acho que até estragaria um pouco a mágica da coisa. Ainda seria altruísta pra caramba, né? Mas eu acho que perderia um pouco da mágica, já que dinheiro não serve pra nada depois da morte. Com certeza um cara que doa porque gosta de doar tem bem mais apelo e impacto que um cara que doa porque tá quase morrendo. Mas essa doença de Crohn, como o próprio Mr. Beast explica, não é uma coisa que, ó não, vou morrer em breve. Claro que se a pessoa não se cuidar, pode dar complicações e ser uma coisa complicada de cuidar, mas é perfeitamente possível de alguém conviver com isso aí. A única coisa que a pessoa vai ter que fazer é se cuidar um pouquinho a mais, né? Tomando medicamentos e cuidando muito bem da dieta. Porque senão pode acabar perdendo peso, sentir dores, e é aí que mora o problema, já que é uma doença que não tem cura. E um outro trechinho tirado de contexto, que usaram pra dizer que o Mr. Beast tá morrendo e que ele tá com uma doença que não tem cura, é esse vídeo aqui. E aí a galerinha da teoria da conspiração doida falou, ó lá, tá vendo? Ele não só doa todo o dinheiro porque tá morrendo, como também virou youtuber pra ganhar muito dinheiro, tentar descobrir uma cura e se tratar. O povo tá mesmo maluco, véi. O que o povo não sabe sobre você é o seu histórico com Crohn's disease. Yes, I don't, I, it's not like I don't mind talking about it, it's just, I don't know. What is, what is Crohn's disease? Yeah, it's an inflammatory bowel disease. It's just more like, How does it affect you? I've actually, I've really never talked about it publicly, I don't even know, I've never even had anyone ask me about it publicly, really. Do you want me to end this part? No, 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 it's just, uh, How does it, how does it, you're 20 years old, how does it affect your, Well, it's not as bad now, it's just like, I used to be extremely sick back when I used to, I don't know, that's a lot, there's a lot of story to that, I don't know if we want to deep dive into that. Uh, like, I just get medicine a lot and eat healthy, and I'm pretty low on energy, which I'm better, I'm not fake, so like, just why in my videos, I'm just not super high energy like other people, but it's just like, And that's a product of Crohn's disease? A little bit of it, yeah, it's low energy, not as enthusiastic, things like that, yeah, there's a lot to that, but I think we probably should just say that for a different time. Okay, do you not want me to include that? No, no, you can, like, I don't mind, because like, if someone watching this has Crohn's, it might be inspiring, so I don't mind, it's just, I don't, I don't even really know all the ins and outs of Crohn's, I'm trying to get a class from a gastroenterologist to learn more, because like, I feel kind of weird talking about something, when I'm not even really fully educated on it, I just know like, it's a disease in my small intestine or something. I have a certain sense that he being a YouTuber helps him a lot to have money for treatment, but he didn't get it because of that. In the video, you can see the way he says that he didn't have so much expectation to earn a lot of money on YouTube. I mean, he says that he has a normal job with a high job. Another thing is health care, anything medical related, it's always really overpriced. so I'm actually going to have to get a job with a big corporation, or anything with good medical insurance, because I'm not going to be able to pay for this on my own. That's something that a lot of people, that I should have mentioned earlier, what Crohn's have to struggle with, is the medical expenses. It's really, really, really expensive. It's very clear that as things simply were happening, and he didn't have a picture of that YouTube would save him or something like that. Como ele disse nesse vídeo, a doença de Crohn é só um treco no intestino, ou alguma coisa assim, que ele cuida e segue a vida normalmente, sem dar muita importância. É legal inclusive de ver que ele pode servir de referência para o pessoal que tem essa doença, ainda mais levando em conta que é muita gente mesmo. Dizer que só porque nessa entrevista em específico ele pareceu um pouco desconfortável em falar sobre isso, quer dizer que ele tá morrendo, parece um pouquinho de forçação de barra pra mim. Sem falar que falar... Ah, ele tá morrendo, então é por isso que ele doa todo o dinheiro, da onde que o povo tirou isso? O Mr. Biche ainda tá chegando aqui no Brasil, então esse boato ainda não tá aqui com tanta força ainda, mas ele já tá há um tempo no espanhol, e no inglês nem se fala, e lá o boato já chegou com força mesmo. É uma galera falando disso aí. Tá aí os meus 5 centavos pra combater a desinformação. Fica a crítica aí pra galerinha da conspiração, valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. This is a never ending giant mountain of cash. And as much cash as you can carry, you can keep.